Olá, empreendedor e empreendedora! Tudo bem com você? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje, tá? Vim trazer um pedido de escrita Núbia Alves, tá, pessoal? Que ela perguntou aí quais os carregadores que eu mais vendo. Se eu achar a pergunta dela, já vou deixar aí na tela pra vocês verem, tá? Mas ela perguntou basicamente isso, quais os carregadores que eu mais vendo aqui na loja, tá? Ô, Núbia, demorei gravar o seu pedido, tá? Mas estou aqui gravando. Já vou pedir pra você deixar o teu like. Não só a Núbia, mas você que tá aí agora. Deixa teu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Por quê? Porque hoje é uma segunda-feira e são o quê? Vai dar 8 horas da noite, gente. Eu estou aqui, ó. Após trabalhar, eu tô aqui gravando pra vocês. Então já deixa o like aí, tá? Então, vamos pro vídeo! Aqui na loja, né? A minha loja é uma loja pequena. É uma loja de bairro, tá? Tem tour aí no canal também pra vocês assistirem. Tá aí mostrando também como a loja era no início. Então aqui a loja é pequena. É um bairro pequeno, né? Querendo ou não. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque na loja de vocês, vocês precisam ver qual o público, né? A tua loja, ela é no shopping. Você vai trabalhar com um tipo de mercadoria, com um tipo de carregador, com um tipo de fone, com um tipo de caixinha. Outra coisa, outro nível. A tua loja é num bairro pequeno igual o meu? Você já pode trabalhar com outros tipos de produtos. É intermediário? É no centro da cidade? Não é? Enfim, né? Tudo isso aí vai depender da tua demanda, da região a qual você se encontra, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Você não vai, né? Por exemplo, sua loja é no shopping. Você não vai vender um carregador desse aqui, né? No shopping. Eu, por exemplo, nunca vi. Nenhuma loja de shopping vendendo esse carregador aqui, ó. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, entendeu? Agora aqui é bairro pequeno. Aqui as pessoas já chegam pedindo carregador de 10 reais, carregador de 15 reais. Então eu não tenho como colocar carregador aqui na minha loja hoje de 60 reais, de 100 reais. Ah, eu vou começar a trazer carregador original. Não vou vender. Porque não é o meu público, entendeu? Meu público é um público mais humilde, é um público que não se importa em comprar um carregador mais barato. Consigo vender carregador aqui até 35 reais. Tem o carregador de 40? Tem o carregador de 40. Vendo todos os dias o carregador de 40? Não. Por mais que eu explique que é o carregador melhor, que tem a durabilidade melhor, o cliente sempre opta no carregador intermediário, né? Então, para resumir, os carregadores que eu mais vendo eram para ser esse tipo assim, esse e esse da Golden Ultra, né? Era para ser esse tipo aqui, que são os carregadores mais baratinhos. Esse da Golden está 18,90, esse aqui está 19,90, mas não são esses carregadores que a gente mais vende aqui. Por quê? Porque eu mostro eles para os clientes? Sim. O meu esposo mostra? Sim. Porém, o que acontecia? Tudo depende da importância que você dá, tá? E você vai vender na loja e os produtos que você apresentar e dependendo da forma que você vai apresentar, porque eu observava muito. Chegava cliente aqui na loja querendo carregador, o meu esposo ia lá e mostrava esse carregador e esse aqui. E o cliente levava, por quê? O cliente leva aquilo que você mostra. E aí, eu falava com o meu esposo, você vai acabar com a reputação da loja, você vai derrubar a loja, vai falir a loja. Aí ele, por quê? Eu falei, ué, o cliente chega querendo carregador, você só mostra esses dois? Você não mostra outro? Isso tem muito tempo, tá? Que ele fazia isso, hoje ele não faz mais isso. Aí o que acontecia? Ele vendia, o cliente depois vinha querendo trocar, vinha reclamar, porque o celular não era compatível com isso aqui, não dava certo, enfim. Então aí, antigamente, os carregadores mais vendidos eram esses dois. Agora, o que eu falo pro meu esposo? Mostra, você quer mostrar aqueles lá? Você pode até mostrar, mas você vai falar pro cliente que não tem garantia, que você testa na hora e não tem garantia, porque esses carregadores, não duram esses carregadores aí, eles são praticamente descartáveis. Quando o cliente chegar, você tem que mostrar carregadores melhores pra ele. Carregadores que vai ter uma certa durabilidade, que vai carregar mais rápido, né? E aí, hoje, ele nem mostra que as carregadoras ali. Só quando o cliente fala que não tem mesmo dinheiro pra poder comprar. Então, os carregadores que a gente mais vende são esses aqui, ó. Tem muito, a gente atende muitas pessoas aqui, muitos idosos, e às vezes tem aqueles celulazinhos, celulares ainda de teclinha, né? Então, a gente vende muito esse daqui, ó. Eu vendo de R$25,00. É um carregador original, carregador aí da Dotcel, tá? Original, Celia Natel. Então, a gente vende ele a R$25,00, tá? Nunca me deu troca, nem volta. Ele é excelente mesmo, tá? Podem comprar sem medo. Então, a gente vende muito isso. Chegou idoso, chegou pessoa com celular de teclinha, chegou, por exemplo, um J1, um Galaxy On 7, um J1 Mini, pessoas assim, sabe? Um G5. Vou chegar pra uma pessoa jovem e oferecer esse carregador aí. Já não dá, porque eles já gostam, né? Do carregador separado. Enfim, eu acho que vocês estão conseguindo entender. Aqui, gente, tá um buraco, por quê? Eu já, eu arrumei aqui a loja, né? Nós arrumamos aqui a loja. Eu já deixo o buraco pra eu comprar a mercadoria e colocar aqui. Por quê? Porque tá faltando um carregador desse aqui, ó. Tá faltando o 3.1. Os carregadores que a gente mais vende aqui na loja hoje é esse aqui da Innova. 2.1 ampere. A gente vende ele de R$25,00 e R$26,90 no dinheiro. Tá bom? Aqui na loja a gente tem essa diferenciação de crédito, débito, dinheiro, cartão, Pix, porque eu não acho justo a pessoa que paga no dinheiro, no Pix, transferência, seja o que for, ela pagar a mesma coisa de uma pessoa que tá pagando no cartão. Não acho justo. Eu acho que ela deve ter, sim, uma diferenciação ali, né? Então, mas vende desse aqui, 2.1 ampere da Innova. E também, ainda nesse trecinho de R$25,00, tem esse aqui, ó, 2.4 ampere, regador Lelong, que eu me apaixonei. Eu gostei mais desse aqui do que da Innova. Mesma coisa, R$26,90, dinheiro, venda R$25,00. Eu achei a qualidade dele, vou colocar os dois assim pra vocês verem. Desse Lelong, eu achei melhor. E esse da Innova também, agora eu tô vendo, ó. Só tem uma entradinha pro USB, tá vendo? Já esse aqui da Lelong, que tem duas entradas. E também, não sei porquê, mas eu achei ele mais resistente, pessoal. Tem também um outro, deixa eu pegar pra vocês verem. Olha a diferença. Olha como que o cabo dele é mais grosso. Olha bem, os dois são da Lelong, mas vocês estão vendo que tem diferença. Esse cabo, desse vermelho aqui, ó, é bem mais grosso. Então, eu indico que vocês comprarem esse carregador da Lelong, ó, que eu achei ele bom. Então, os mais vendidos aqui na nossa loja, hoje, tá? São carregadores aí de R$25,00. E depois dos carregadores de R$25,00, né, a gente vende os carregadores aí que tem uma pegada mais turbo. Eu vendo de R$35,00, pessoal, e acabou. Ele é exatamente assim, ó, da Innova, só que ele é de 3.1A e eu vendo ele a R$35,00, tá bom? E também, pessoal, tem esse aqui da Ecoda, que ele tava perdido lá em cima, que só tem um também, eu tenho que comprar mais dele. O que eu vendo também é R$25,00, ó, esse aqui da Ecoda. Então, Nubia, espero que você tenha conseguido tirar algumas ideias, tá? Como eu falei no início do vídeo, tudo vai depender, né, da estrutura da sua loja, onde a sua loja está localizada, porque eu sou uma pessoa que analiso muito, eu vou no shopping, eu sei quais as marcas que eles trabalham no shopping, eu vou no mercado popular da minha cidade, eu sei quais as marcas, né, que eles trabalham no mercado popular da minha cidade, eu vou nas lojas do centro de eletrônico e eu fico aqui, ó, de olho pra saber quais as marcas eles trabalham lá, né, e nas lojas de bairro também, então vai depender, se for um bairro pequeno, assim, marcas também dependem muito, podem trabalhar com Lelong, podem trabalhar com Nova, né, podem trabalhar com Ecoda, tem várias marcas de carregadores no mercado também, tem a Xcel, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, por favor, deixa o teu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Deixa o teu comentário aqui se vocês estão gostando aqui dos vídeos do canal, com também temas de vídeo que vocês querem ver, que eu vou trazer pra vocês, eu anoto todos os vídeos que vocês pedem, eu anoto, tá bom? Me sigam lá no Instagram também, que é Tamires, underline, de la porte, tá bom? e tchau, tchau! Tchau!